Olá meus amores, olá meu maternal, e aí como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Espero que sim! Vamos iniciar mais uma aulinha juntinhos com a tia Camila, eu daqui e você daí! Vamos começar a nossa aulinha conversando com o nosso amigão, papai do céu! E o que é que nós devemos fazer antes de iniciar a nossa aulinha? Juntar as mãozinhas e fechar os nossos olhinhos! Vamos lá começar? Papai do céu, eu te agradeço por mais um dia! Obrigada papai do céu por me abençoar tanto e me livrar sempre do mal! Em nome do Senhor Jesus, amém! A melhor oração é o mar, a melhor oração é o mar, quem não ama não sabe o que é, reza! A melhor oração é o mar, borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha! Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica pau, pau, pau! E vamos iniciar mais uma aulinha juntinhos com a tia Camila! E o que é que nós vamos precisar para a nossa aulinha de hoje? Hoje nós vamos usar o nosso livrinho! Então você vai lá com a ajuda de um adulto que estiver na sua casa Vai pegar o seu livrinho, lápis, borracha, lápis de cor Você enquanto pega esses materiais Aí você dá um pausinho no vídeo O vídeo vai ficar lá parado Quando você retornar, aí você vai apertar o play Que a gente vai dar início à nossa tarefinha de hoje, combinado? Vai lá pegar o que eu tô esperando! E aí, meus amores! Vocês já pegaram o vídeo de vocês? Qual é a página corujinha que nós vamos aprender hoje? Página 16! Todo mundo coloca na página 16! Eita! Hoje é dia da tarefinha do livro na página 16! Olha só! Meus alunos ficaram encantados com os tatuzinhos Por isso mostrei a eles a toca onde morava a família Tatu A dona Tatu é muito carinhosa com seus cilhotes Tudo na natureza parece mágico, não é mesmo? Para encerrar o dia, eles fizeram ouvir a última história Tirei então do meu baú das novidades O livro A Casinha do Tatu Eita, dona coruja! Você viu a historinha do livro A Casinha do Tatu? Visite! Eu gostei muito! E aí, meus amores! Vocês estão vendo aí um livrinho de vocês Que tem um tatu bem grandão E ao lado do tatu tem um livro Que livrinho é esse? A Casinha do Tatu Então, o que é que nós vamos fazer? Veja a capa do livro A Casinha do Tatu Você gostou dela? Você gostou desse livro A Casinha do Tatu? Você está vendo aí a capinha dele Vocês gostou da capinha do livro? E aí, se você gostou, você vai dizer que sim Eu adorei a historinha A Casinha do Tatu Cole as faras de lápis No Tatu, assina Observe a letrinha que encerra a palavra Tatu E junto com o seu professor Faça o sonzinho que ela produz Depois pinte da cor que você quiser Nós estamos vendo aí em cima o nome Tatu bem grande E com que letrinha acaba o nome Tatu? Letrinha U Todo mundo vai junto com a tia O som da letrinha U Mais uma vez U Olha o bico da tia U Aí vocês aí em casa vão fazer do mesmo jeito U U Termina com a letrinha U Aí você vai pintar a letrinha U Você vai procurar aí no nome Tatu A letrinha U E vai pintar bem bonito Né, dona coruja? Isso tia Capricha, tá bom? E depois O que é que você vai fazer no Tatu? Você vai colar as faras de lápis E vai deixar o seu Tatu Bem lindo, lindo Capricha no seu Tatu Terminando a página 16 Nós vamos para que página, dona coruja? Página 17 Todo mundo coloca na página 17 Coloca na página 17 Para a gente dar início a nossa próxima atividade E vamos lá dar início a tarefinha da página 17 Presta atenção o que é para fazer na página 17 Fomos para a casa contentes Por termos aprendido mais uma vez sobre a vida dos animais E a valorizar a natureza Chegando em casa, contei tudo para a mamãe Que ficou muito feliz com os meus novos aprendizados O que é que você vai fazer nessa tarefinha? Entre todas as coisas que você aprendeu De qual mais gostou? Qual foi as coisas que você mais gostou durante esse livro que você aprendeu? O que foi que você mais gostou? Conte aos seus familiares Como foi aprender sobre os animais que vivem na floresta No caso do grilo e do Tatu Como foi aprender sobre esses animais? O grilo e o Tatu Desenhe seu modo O que você mais gostou de aprender? Você vai desenhar do seu jeitinho O que foi que você mais gostou de aprender? O que você gostou de aprender? Aí você vai desenhar aqui nesse espaço Um desenho bem lindo, lindo E quando terminar O que é que nós vamos fazer, tia? Pegar o nosso livrinho Pedir o papai, a mamãe, o adulto que estiver com você Para tirar uma foto bem linda, linda E mandar onde? Lá no nosso grupinho Que a tia Camila está esperando Muitas fotos para postar Lá no nosso Instagram da nossa escola Não esquece de mandar fotos, combinado? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje Foi muito, muito bom estar juntinhas com vocês E amanhã a tia Camila espera por você mais uma vez Não falta Beijo no seu coraçãozinho Fiquem todos com Deus E até amanhã Se cuidem